Diogo Oliveira fazendo 1x0 Brasil de Pelotas no Oeste, Tales ganhou da defesa, vai pro chão e é pênalti! Pênalti pro Vasco, pênalti em cima de Tales! Aí, pra gente tirar qualquer dúvida, e ele foi calçado por trás, né? A pênalti é claríssima, não tem o que discutir, pênalti do número 6, Fabiano, no Tales. Ele limparia a jogada pra fazer o giro e o arremate, foi calçado dentro da área. Torcedor dança ali na arquibancada, é a vez do time do Bragantino reclamar, outro ângulo pra mostrar o encalço do Fabiano em cima do Tales. Segundo pênalti na partida, no primeiro tempo o Bragantino fez o seu gol assim com o Rafael Grampola, batendo um pênalti e agora o Vasco tem a oportunidade pra passar de novo à frente. E o Nenê, hein? Doido pra desencantar depois de 11 jogos sem marcar nessa Série B. Tem a chance aí o Nenê. 20 gols na temporada, 12 no campeonato. É o artilheiro do Vasco. Vem aí de pé esquerdo, o Nenê na bola. Gol! Nenê pro Vasco! Com direito a recado pros filhos, com direito àquela comemoração de frente pra torcida. Bola pro lado, goleiro pro outro. Nenê! Tirando toda aquela anhaca, né? Tirando a zica, a mafase, espantando essa mafase pra longe. Depois de 11 jogos ele volta a marcar na Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso toda a intensidade na comemoração.